Olha o tamanho que essa bomba é Chegou lá da ponta ao braço Caminhão lá na ponta já esperando para jogar mais concreto, tá vendo? Fechou a rua toda Passa nada Até que foi essa lança, olha você Passa nada Passa nada Tá até ligado Ah, você quer filmar, né? Nossa, então Passa um ano para você, Camargo de Praga Passa um ano para você, Camargo de Praga Passa um ano para você, Camargo de Praga